Um dia, enquanto estava em busca de trabalho, a jovem deparou-se com um anúncio que chamou sua atenção. Uma família rica estava procurando uma empregada e babá para trabalhar em sua mansão. O salário oferecido era muito mais alto do que ela já tinha ganhado, representando a oportunidade perfeita para economizar dinheiro e retomar a busca por seu filho. Com o coração cheio de esperança, vestiu suas melhores roupas, arrumou o cabelo e ligou para agendar a entrevista. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Em um dia ensolarado e agradável, Maria começou uma nova fase de sua vida, seu filho havia nascido naquele dia após uma cesárea. Ela sabia que enfrentaria muitos desafios como mãe solteira, sem o apoio de sua família ou do pai de seu bebê, que a abandonou assim que soube da gravidez. Mas ela estava determinada a enfrentar o mundo e a cuidar do pequeno filho com todo o amor e carinho. Depois de alguns dias na maternidade se recuperando de uma cesárea, a jovem finalmente estava pronta para levar seu bebê para casa, cheia de esperança e expectativas. Uma enfermeira então entrou no quarto dizendo que antes da alta o bebê seguiria para alguns exames. Maria então entregou o bebê à enfermeira enquanto aguardava a sua alta. As horas se passaram e o bebê não retornou dos exames, os seios de Maria já estavam cheios de leite, aguardando o momento da mamada. Finalmente, um médico entrou na sala. Maria, como você está se sentindo? Ele perguntou. Estou me sentindo bem, só com um pouco de dor nos pontos da cesárea, e meus seios doem também. Doutor, quando trazem meu filho de volta? Uma enfermeira veio buscá-lo há duas horas dizendo que ia levá-lo para exames e ela não retornou. O médico ficou um pouco confuso. Não havia nenhum exame agendado para o bebê. Ele estava com a saúde perfeita e pronto para receber alta. Espere um momento. Vou verificar. O médico saiu apressado já temendo pelo pior. Ele não queria pensar nessa possibilidade e pensou que poderiam ter confundido o bebê com outro que precisasse de exames. Enfermeiras. Onde está o bebê da paciente Maria Ribeiro? O médico questionou a equipe de enfermeiras com preocupação. O bebê deve estar no quarto com a mãe, doutor. Não, ele não está. Alguém o levou para fazer algum exame? Todas negaram e o médico chamou os seguranças do hospital e a polícia. O pior havia acontecido. A pobre moça recebeu a notícia do desaparecimento da criança com desespero. Ela gritou desesperadamente. Meu bebê! Devolva-me meu bebê! Enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Mas infelizmente, ninguém ali poderia ajudá-la. O pânico tomou conta de seu corpo e as enfermeiras lhe deram um calmante. Mas ela continuava suplicando. Por favor, ajudem-me, encontrem meu filho. As pessoas olhavam com pena e incredulidade, mas ninguém sabia o que fazer. Seu sofrimento e desespero eram palpáveis, e cada palavra era um grito de socorro. A enfermeira sequestradora já estava longe quando deram falta do bebê e não encontraram seu rastro. Todas as noites a mulher implorava de joelhos, sentindo as lágrimas lavarem seu rosto, suplicando um milagre para trazer seu filho de volta. Assim se passaram cinco anos, e ela nunca deixou de procurar por seu pequeno, mas não havia pistas, a mulher havia entrado como um fantasma no hospital e sumido com o bebê. No entanto, a vida seguiu seu curso, levando-a por caminhos que ela nunca imaginou. A moça sempre foi uma pessoa boa, gentil e atenciosa, com um coração enorme e cheio de amor para dar. Infelizmente, cinco anos antes, ela se envolveu com um homem que parecia ser seu príncipe encantado, mas que na realidade era uma pessoa desprezível que a abandonou quando mais precisava. Após seu bebê ser sequestrado, a moça passou por um longo período de luto e quase desabou emocionalmente. Ela tomou medicamentos para controlar a dor insuportável que sentia, mas ainda assim não conseguia deixar de sofrer os pesadelos recorrentes daquele dia horrível, que a perseguiam e muitas vezes a faziam acordar gritando, com o coração acelerado e as mãos tremendo. A vida dela nunca foi fácil, pois sua família não era unida e ela era filha única. Quando seus pais descobriram que estava grávida, a expulsaram de casa, deixando-a sozinha e sem ter para onde Irmaria teve que se virar, trabalhando em empregos mal remunerados para se sustentar. A pobre mulher enfrentava dificuldades diárias, vivia em um pequeno quarto com boteiras, mal conseguia comprar comida e roupas, e passava noites em claro pensando em seu filho perdido. A solidão era sua única companhia, e a esperança de encontrar seu bebê era o que a mãe carregava consigo. Apesar de todos os desafios, essa jovem mãe nunca perdeu a fé. Continuou trabalhando duro, economizando cada centavo e sonhando com o dia em que poderia contratar um detetive para procurar seu pequeno. Desistir não era uma opção. Ela estava determinada a lutar até o final. No entanto, enquanto isso, precisava encontrar um emprego, já que seu último trabalho não havia dado certo. Um dia, enquanto estava em busca de trabalho, a jovem deparou-se com um anúncio que chamou sua atenção. Uma família rica estava procurando uma empregada e babá para trabalhar em sua mansão. O salário oferecido era muito mais alto do que ela já tinha ganhado, representando a oportunidade perfeita para economizar dinheiro e retomar a busca por seu filho. Com o coração cheio de esperança, vestiu suas melhores roupas, arrumou cabelo e ligou para agendar a entrevista. Pouco tempo depois, dirigiu-se até lá. Ao chegar, ficou admirada com a imponente residência diante dela, maravilhando-se com sua opulência e beleza, imaginando como seria viver ali. No entanto, também se sentiu um pouco intimidada, presumindo que as pessoas naquela casa seriam arrogantes e grosseiras, como a maioria das pessoas ricas com as quais havia entrado em contato em sua vida. Ao tocar a campainha, um homem bonito de olhos azuis e um sorriso contagiante abriu a porta. Olá, você deve ser a Maria. Sou o Pedro, o pai da criança que você cuidará. Por favor, entre, ele a convidou, começando a mostrar a casa. Os ambientes eram luxuosos e bem decorados, com obras de arte móveis finos, aumentando ainda mais o nervosismo da jovem. Chegaram à sala onde a entrevista seria realizada, e ela se sentou no sofá, tentando manter a calma ao responder as perguntas de Pedro. Meu Deus, como ele é bonito, pensou consigo mesma, encantada com a simpatia e amabilidade do homem. A moça não conseguia tirar os olhos do homem à sua frente, que, além de ser muito atraente, transmitia simpatia e bondade. No entanto, a realidade foi bastante diferente do que ela esperava. O homem milionário, em vez de ser arrogante e seco, perguntou sobre sua experiência e habilidades, e ela explicou como sempre foi apaixonada por cuidar de crianças. Em seguida, ele explicou sua situação. É que estou tentando passar mais tempo em casa e trabalhar remotamente para estar mais perto do meu filho pequeno. Ele tem apenas 5 anos, e não quero perder esta fase dele. No entanto, minha esposa tem tido problemas de relacionamento com ele, ela não tem muita paciência para cuidar dele, por isso precisamos de ajuda. Maria ouviu atentamente, tentando entender a dinâmica familiar e como poderia ajudar. De repente, uma mulher entrou na sala carregando um menino nos braços. Era uma mulher elegante com ares de realeza e arrogância, mas parecia profundamente irritada. Sem cerimônia, a mulher disse, você é a nova babá? Graças a Deus! Pegue o menino e leve-o para brincar em algum lugar. O marido, surpreso, respondeu, ainda estamos fazendo a entrevista, querida. A mulher não se importou e respondeu, não me importa, ela está contratada, pode levar ele. Pedro se desculpou pelo comportamento de sua esposa, explicando que ela estava estressada. Em seguida, ele apresentou o pequeno Enzo. Este é Enzo, meu filho. Cumprimente a sua nova babá, disse. Para surpresa de todos, o menino correu imediatamente e se sentou no colo de Maria, e ela o recebeu amorosamente nos braços dela. O pai observou a cena com espanto, comentando sorrindo. Vejo que gosta muito de crianças. Eles são preciosos, disse Maria retribuindo o sorriso. A tensão no ambiente se aliviou, e o pai continuou a entrevista fazendo mais perguntas sobre as expectativas e a disponibilidade de Maria. Enquanto conversavam, ela se sentia cada vez mais à vontade. Em seguida, sem hesitar, Pedro se virou e disse. Estou impressionado com a forma como você se conectou com meu filho. O trabalho é seu, se quiser. Sério? Muito obrigada, Sr. Pedro. Ela estava radiante. No dia seguinte, muito cedo, Maria já estava de volta à mansão para começar sua rotina como babá. Seu tempo na casa estava cheio de trabalho e dedicação, mas ela se sentia cada vez mais confortável e feliz por fazer parte da vida do pequeno Enzo. Era notável o quanto o menino gostava dela, e isso impressionou seu pai. Em várias situações, ele viu o menino brincar e rir com a babá. Enquanto ela o ensinava a desenhar ou lhe contava histórias, Pedro não conseguia esconder sua satisfação ao ver a conexão entre os dois. No entanto, ao mesmo tempo, ele ficava triste com a relação distante que sua esposa, Sara, mantinha com seu próprio filho. Sara não parecia se importar com a proximidade da babá e do menino e estava cada vez mais ausente. Essa atitude incomodou o homem, que se preocupava com o bem-estar de seu pequeno filho e de sua família. Várias vezes, Maria chegou ao trabalho e ouviu o casal discutir no escritório. Não brigue com ele, Sara. Ele é seu filho, e você o trata como um estranho, dizia Pedro com frustração. E a mulher respondia. Estou cansada, minha paciência já se esgotou. Além disso, agora temos uma babá, não é suficiente? Quero descansar. Vou para a Grécia amanhã com minhas amigas. Ficarei lá por vinte dias. E quanto ao Enzo? Perguntou o homem, irritado. Contratamos uma babá para isso. Ela cuidará dele. No início, pensei que ela seria mais uma inútil, mas como ele gostou dela, pelo menos agora posso aproveitar minha vida e relaxar um pouco, disse Sara, sem se importar com os sentimentos de seu marido e filho. A repentina atitude de Sara deixou Pedro perplexo e desgostoso. A esposa era responsável pela raiva, mas ele sabia que precisava se manter firme e concentrar-se no filho e no trabalho. Além disso, a presença de Maria na casa, cuidando de Enzo com tanto cuidado e atenção, trouxe um pouco de paz ao coração daquele homem, e assim os dias passaram. O homem observou como a babá tratava o pequeno com carinho e sempre usava palavras gentis. Ela também começou a cuidar de Pedro, cozinhando para ele, pois sabia que ele estava ocupado com o trabalho e não tinha tempo nem mesmo para preparar sua própria comida. Gradualmente, esses pequenos gestos fizeram com que Pedro se encantasse cada vez mais por ela. No entanto, ele lutou para conter seus sentimentos, já que era casado. As conversas amistosas e amáveis entre os dois tornaram-se comuns, tornando a vida na casa ainda mais agradável. Obrigado por cuidar de mim e do Enzo. Você trouxe luz à nossa casa, dizia Pedro sorrindo. Sinto-me honrado em poder ajudar, Sr. Pedro. Ele é um menino incrível, e eu adoro estar com ele, respondeu sinceramente. Mas algo no coração do homem estava mudando, e ele se encontrou olhando cada vez mais para jovem e o menino juntos, desejando que sua família fosse tão unida e amorosa quanto a relação que Maria tinha com seu filho. Um dia, a jovem estava na mansão com o pequeno quando Pedro chegou em casa com um novo corte de cabelo, tinha cortado muito curto, e de alguma forma, ficou ainda mais bonito. Ao vê-lo, não pôde deixar de pensar. Uau, ele fica tão bem assim. Enzo, animado, começou a dizer que queria cortar o cabelo como o do pai. É sério? Perguntou o homem. Os três riram e então ele se aproximou da garota, olhando fixamente nos olhos dela. E perguntou. Maria, e você? Gostou? Ela ficou toda vermelha e envergonhada, mas respondeu sinceramente. Sim, ficou muito bonito. O empresário sorriu satisfeito com a resposta, e o clima entre eles havia mudado e estavam flertando. Ambos sentiram que seus corações estavam acelerados, mas tentaram conter os sentimentos que surgiram. O pai sugeriu que a babá levasse o menino ao cabeleireiro para cortar o cabelo como ele queria. Ela concordou e disse. Vamos, Enzo. Já na barbearia, o pequeno contou animado como queria que cortassem o cabelo dele, igual ao do pai. A jovem observava atentamente com um sorriso no rosto. No entanto, algo que ela nunca imaginou estava prestes a se revelar. Quando o cabeleireiro cortou perto da nuca de Enzo, ela viu uma marca de nascença que a surpreendeu. Era uma pequena mancha, idêntica à marca que seu filho tinha quando nasceu. Seu mundo desabou naquele instante e mal conseguia respirar, mas tentou se recompor. Quando o corte foi concluído, o menino, orgulhoso de sua nova aparência, correu até ela e perguntou. Maria, ficou legal? Claro, meu amor, sorriu, escondendo sua emoção, seu pai vai adorar. A pobre mulher dirigiu-se todo o caminho de volta incapaz de parar de pensar na marca de nascimento de Enzo e no que significava. Era possível que ele fosse seu filho perdido. Sentiu medo, esperança e angústia ao chegar em casa e encontrar Pedro na sala, ansioso para ver o resultado do corte de cabelo de seu pequeno filho. Uau! Ficou incrível! Garotão! Nesse momento, os olhares entre ele e a babá se cruzaram, revelando os sentimentos que estavam tentando esconder. Sabia que precisava descobrir a verdade, mas também estava preocupada com o que isso poderia significar para a relação entre eles. Sentia-se cada vez mais perdida e dividida entre seus sentimentos por Pedro e a responsabilidade de descobrir a verdade sobre a marca de nascimento de Enzo. Seu coração estava cheio de conflito e incertezas. Depois de colocar a criança para dormir, a babá foi para a cozinha pegar suas coisas e se preparar para sair. Naquela noite, o pequeno estava mais agitado do que o normal e acabou dormindo mais tarde. A chuva caía forte lá fora, criando um clima melancólico que parecia refletir seus sentimentos de angústia e dúvida. Enquanto recolhia suas coisas, Pedro apareceu na cozinha sem camisa, deixando-a desconcertada e surpreendida por sua boa aparência. Ele perguntou com uma expressão preocupada. Já está indo? Ela hesitou, olhando para o chão, tentando não mostrar o quão atraente ele era, e respondeu. Sim, Enzo já está dormindo e eu já estou arrumando tudo para sair. Pedro a interrompeu, se aproximando. Queria te agradecer por tudo o que faz por nós. Sei que não é fácil, mas você é incrível com meu filho e comigo. A jovem sentiu-se enrubecer e levantou os olhos para encontrar os dele, que brilhavam com sinceridade e admiração. Obrigada, Sr. Pedro. Eu me preocupo com você, só quero o melhor para o Enzo. Por favor, não é necessário me chamar de senhor, me chame apenas de Pedro. Nesse momento, a tensão entre eles cresceu, e sem perceber, eles se aproximaram cada vez mais. Seus olhos se fixaram nos lábios de Maria, e ela pôde sentir o calor de sua respiração. Então, como se fosse inevitável, ambos cederam à paixão que os consumia. O beijo foi intenso e cheio de emoções reprimidas, mas logo a realidade se impôs, fazendo-os se afastar, sem fôlego e envergonhados. Maria, sinto muito. Eu não deveria ter feito isso, disse o homem, parecendo arrependido. Não, eu também. Eu também sinto muito, Pedro. Então, incapaz de conter as lágrimas, a pobre mulher começou a chorar. Pedro estava aterrorizado, pensando que tinha feito algo horrível, e preocupado, perguntou. O que aconteceu? Por que está chorando? E assim, entre soluços, ela decidiu contar toda a sua história, explicando a dor e a busca pelo filho que havia perdido. Enquanto a babá chorava, ele a abraçou, tentando consolá-la. A moça podia sentir o coração dele batendo forte, no mesmo ritmo que o seu. O abraço e o aroma dele eram reconfortantes, um perfume amadeirado que a fez tremer, mas a ele não parecia importar. Pedro escutou atentamente como ela tinha perdido seu bebê e como a marca de nascença na parte de trás da cabeça de Enzo fez com que ela suspeitasse que poderia ser o filho que ela tanto procurava. A marca de nascença de Pedro é igual a do meu filho. Não sei o que fazer. Estou tão confusa, há alguma possibilidade de Enzo ser o meu filho? Perguntou ela. Ela levantou o cabelo, expondo a nuca e mostrando sua marca de nascença, idêntica à do pequeno. É a mesma marca. Como isso é possível? Ponderou o pai. Ele sabia que o menino havia sido adotado por Sarah. Ela não havia conseguido engravidar mesmo depois de vários anos e eles decidiram recorrer a uma última opção, Sarah havia dito que uma mulher havia procurado e lhe entregado a criança, ela foi registrada em seu nome com três dias de vida. Então, Enzo era filho adotivo deles, assim ele havia pensado até aquele momento. Mesmo confuso e perplexo com a possibilidade de Enzo ter sido a criança sequestrada, ele falou suavemente. — Lamento muito pelo que passou. Se existe alguma possibilidade de que seja seu filho, descobriremos a verdade juntos. A jovem olhou para ele, surpresa e grata por seu apoio. — Obrigada. — Eu não quero destruir sua família de forma alguma, mas não consigo deixar de pensar que pode ser ele. Assim, perceberam que teriam que enfrentar juntos essa busca pela verdade. Ambos sabiam que não seria fácil, mas estavam dispostos a lutar pelo bem-estar de Enzo e para esclarecer o mistério que envolvia as suas vidas. O sentimento que cresceu entre eles, mesmo diante da incerteza e do medo, os fortaleceu para enfrentar o desconhecido que estava por vir. Ansioso, o empresário decidiu fazer um teste de DNA para confirmar a maternidade de Maria. Foram a um laboratório confiável e colheram as amostras. Pedro e Maria aguardaram os resultados ansiosos. Durante a espera, ele e Maria passaram mais tempo juntos, e a conexão deles se tornou mais forte a cada dia. Finalmente, os resultados saíram. O milionário e a babá estavam sentados no jardim da mansão, de mãos dadas, silenciosos e esperançosos. Uma mensagem havia chegado, era o resultado do teste de DNA. Com as mãos trêmulas, o homem leu os resultados em silêncio, e por um momento, o mundo pareceu parar. Então, com um olhar incrédulo, revelou que o teste era positivo para Maria como mãe de Enzo. Oh, meu Deus! Eu o encontrei! Maria começou a chorar, sem acreditar na sorte de ter sido unida novamente ao filho. Pedro, por sua vez, tão confuso quanto estava, a abraçou. Maria se esquivou. Pedro, você teve alguma coisa a ver com o sequestro do meu filho? Por favor, me diga. Eu nunca faria algo assim, Maria. Já te contei a minha versão da história, se alguém que pode nos dar explicações é Sara. Mesmo assim, acho melhor eu chamar a polícia. Disse Maria preocupada. Maria, sei que é difícil, mas tente ser racional. A polícia não havia encontrado nenhuma pista até agora. Nós dois podemos descobrir a verdade juntos. Você pode confiar em mim. Eu não teria feito este teste se estivesse te escondendo algo. Você não acha? A argumentou Pedro. Ele estava certo. Maria se acalmou e tentou pensar racionalmente. Vamos superar isso juntos, Maria. Vamos descobrir como Enzo veio parar na nossa família. Sara deve chegar nos próximos dias e vamos confrontá-la. Os dois estavam determinados a enfrentar Sara e começar uma nova vida. Maria pediu para morar na mansão assim que descobriu a notícia para ficar próxima ao filho. Pedro concordou sem hesitar. Na manhã seguinte, Sara chegou em casa e se espantou por Maria estar morando lá. Então teremos uma babá 24 horas por dia? Que maravilha! Disse Sara. Alguma novidade na minha ausência? Perdi algo? Pedro e Maria estavam em pé na sala olhando fixamente para Sara. Por que estão aí parados na minha frente? Sara, traga uma água gelada para mim. Ela não vai pegar nada, disse Pedro irritado enquanto mostrava os documentos do resultado do DNA. Qual a verdadeira história de Enzo? Como ele chegou até você? Maria tem provas de que o seu bebê foi sequestrado e não entregue de boa vontade, disse Pedro demonstrando sua irritação. Depois de ver os resultados, Sara mentiu até não poder mais, tentou enganar o marido de todas as maneiras possíveis e até foi beijá-lo, dizendo que não era o que ele estava pensando. Somente depois que o marido ameaçou chamar a polícia e investigar mais, a infeliz finalmente admitiu com frieza. Foi isso mesmo, peguei a criança no hospital. Foi o melhor para ele, hoje ele tem uma vida maravilhosa aqui, com tudo o que precisa. Se tivesse permanecido com uma mulher pobre como você, que futuro ele teria? Disse Sara com desdém. Surpresos e furiosos, chamaram a polícia. Sara foi presa por sequestro, Pedro foi inocentado, pois não havia provas de seu envolvimento. Com Sara fora de suas vidas, Pedro, Maria e Enzo finalmente podem ser uma família feliz. Unidos pelo amor e pelas circunstâncias extraordinárias que os uniram, conseguiram superar as adversidades e construir um lar cheio de amor e alegria. Você conhece alguém que passou por uma história parecida com a desse bebê? O que você teria feito no lugar de Maria? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo!